Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Blood Moon. Lá você encontra diversas cartas e tudo o que você precisa para fechar o seu deck Legacy, Modern e Pauper de todos os formatos. E também estamos com uma incrível promoção no mês de novembro inteiro. Todas as singles estão a 10% de desconto, exatamente 10% de desconto. Basta entrar no site, vocês vão procurar todas as suas cartinhas e vocês vão ganhar o 10% em todas as suas singles, beleza? Então aproveite essa incrível promoção, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Fala galera, vamos jogar hoje mais uma partida de Monohead Prison. E eu vou equipar essa mão. Lembrando aí a galera da incrível promoção da nova parceria do canal Blood Moon. A loja Blood Moon está com 10% de desconto ainda. Todas as cartas avulsas, dá uma olhada aí na loja. Mê, Totsis já. Se a gente tivesse começando, a gente não teria como baixar nada igual. Talvez ele tire a Blood Moon, mas a gente tem o Mago da Lua, mas Fatal Push ele pode usar para matar. Não sei se é o B-Shadow ou pode ser um For Color Control, Bug, Grixis, sei lá. Só tem uma mana vermelha, infelizmente, então Chandra demora para a gente fazer. Tirou o Mago, fazer a Montanha. Poderia fazer o Ancente Tomb, mas para fazer o Karne talvez no próximo turno, mas talvez ele tenha a Daisy. Aqui a gente pode tomar o Wasteland. Então eu não quero me ferrar tanto com isso. E mesmo que eu fizesse a Ancente Tomb, eu teria que fazer a Montanha para poder fazer a Blood Moon. Então não foge de Daisy igual. E aí o Sisi no Mago da Lua fez um Brainstorm. Talvez ele encontre algum Counter, né? Mas eu tenho que tentar fazer a Blood Moon, se tem um momento que é melhor para fazer agora. Ou eu posso tentar fazer o Legion Warboss, porque se eu resolver a Blood Moon, eu fico sem mana. Dancente Tomb. Tá, Fat ali, pode ter Spell Pierce. Então eu vou mudar de plano, eu vou com isso aqui. Tudo bem que o oponente pode estar feliz de que eu mudei de plano. Assim a gente rampa também. Ela cria um Tesouro, que dá para sacrificar a Edsona Mana. Aí no próximo turno dá para fazer mais coisas. O legal é quando dá para fazer ela turno 1. Aí tu faz, sei lá, isso aqui, Mox. Ela, aí tu já tem 4 manas no turno 2. Sem contar a lente que tu acha no turno. Então tu fica com 5 manas no turno 2. Isso aqui, Mox. Ela. É, dá certinho isso. Acho que é um Storm. Acho que não vai dar muito tempo. Mesmo que eu fizesse a Blood Moon, eu estourava em resposta, buscava a ilha e combava. Simples. Opa. Ah, é um Doomsday. Ok. Talvez a Blood Moon poderia então ter ajudado a não baixar isso aqui. Não, não é real. É, talvez. Talvez, talvez, talvez. Eu não fiz o Blood Moon, porque na minha cabeça eu pensei que ele ia com a Mystery Rainforest que tinha ali, ele buscava uma ilha ou floresta. E se eu fizesse a Blood Moon eu ia me atrasar, né? Daí eu não ia conseguir fazer no turno seguinte isso aqui. Meu Deus. Cartinha T2 aí, ó. Tá? Acho que a gente vai ser combado aqui. É. Pra 8, né? Mais a original. 9, 18 de vida. G-10. Tá bom. Storm com bolas... É, não sei o que é esse game, mas... Qual é o nome total mesmo, mas é bolas ou alguma coisa. Sorcerer... É, acho que dá pra travar aquilo ali, porque você pode jogar as cartas com aquilo. A ideia é jogar o Doomsday. Se bem que Sorcerer e Spyglass eu posso buscar com o K, então... Melhor manter ali. Posso fazer 4 Ley Lines. Ley Lines parece ser bom contra Storm. Matar as Blood Moons. Isso aqui a gente tira. Bunny Crush. 6 de vida. É, ele tirou o nosso Mago da Lua, né? Ele se identificou que realmente... Eu achei que ele era algum control, então é por isso que eu achei que a gente ia ter tempo pra... Fazer a Blood Moon no turno seguinte. Então eu rampei pra poder baixar o K, né? Chandra. Melhorar um pouco a nossa mão, já que a gente também não tinha a Land. Mas não deu certo. É, é bom assim. Tira 2 Bone Crusher e 1 Fire Confluence. Colocamos 4 Ley Lines. Keep. Não dá pra fazer de novo turno um Blood Moon ou isso aqui, mas se tivesse uma Mox no lugar do Carne, seria legal. Mas essa Mox aqui tá bem boa, não precisava me ligar. Deve estar usando também Cabo ao Ritual. Então a Ley Lines ajuda nisso. Já? Já? Oh my God. Tá, já? Doomsday. Essa arte aqui eu acho muito massa. Bem apocalíptica. Tá, procurando o deck. E no cemitério por 5 cartas e exila o resto. Bota as cartas no topo, em qualquer ordem e exila. Tu perde metade da sua vida arredondado pra cima. Tá, acho que ele vai a 8. É, daí provavelmente... É, ele vai botar as LEDs e tudo e Tendrils, é isso? Coloca Tendrils por último, 4 LEDs. Ah, ele precisa de mais spells. Ah não, tá certo. 4 LEDs e... Acho que a gente porra, eu tô no 1. Bem-vindo ao Legacy. Talvez outro jogo... Não, mas... Eu não sei se eu teria ganho mesmo se eu tivesse feito a Bloodmon. Porque ele tinha uma lende preta só, que era dual, tudo bem. Ele não tinha o pântano básico, ele tinha a Mist, que não dá pra buscar o pântano. Ah, what? Tá. Tá, eu ganhei. Tá bom. Não sei quando eu ganho ou quando eu perco. Beleza, vamos... Ah, esse ali é um artefato, eu preciso disso. Não tem mais nada que destruir o artefato. Tá, eu acho que o carne é meio lento contra ele. Tirar uma Xandri e um carne, pronto. Tá, se a gente... Eu acho que talvez eu tenha que me ligar até vir em Calice of the Void, na real. Tá, temos o Chrome Mox, Trinisfera, mas eu não tenho mais nada. Eu preciso me ligar essa mão. Tá, Calice of the Void, Keep. Vai pro fundo... Dá pra fazer Trinisfera, na real. Crystal Vain, Sacrifico... Exilo Macaco, Trinisfera. Calice pra zero. Botar a Xandri no fundo, acho que isso vai me dar tempo. Ah, o Calice pra um também. Só que eu vou ficar só com uma lenda... É, a Xandri vai demorar. Primeiro Calice pra zero. Se ele não combar. Droga. Tá, beleza. Passou, passou, passou. Calice pra zero. A gente tem Mox, eu sei, mas... Ele tem LED. Trinisfera. Acho que isso tem que custar 3 daí. Então isso vai nos dar tempo. Tudo bem, a gente só tem uma montanha, mas... Acho que esse jogo vai ser diferente do que eu esperava. Vai lá. Se mesmo que eu queira fazer um Calice pra zero, eu tenho que pagar 3 manas. Tá, ele fica com bastante terreno. Então ele consegue jogar. Meu Deus! Cadê meus terrenos? Legal que eu me ferrei também, porque... Até... As minhas Mox estão sendo do lado, no Calice. 3 manas pra fazer um Dark Ritual? Ah, não. Ele deu bounce na minha Trinisfera. Tá. Então tá, talvez é GG, né? Ou talvez eu devia ter feito dois Calices pra zero, não sei. Beleza, Doomsday. É que também a gente não esperava que a gente não fosse comprar quase nenhum terreno. Tô sentindo o que a gente já perdeu. Tô sentindo o que a gente já perdeu. Quer dizer, no G2 também achei isso, mas... Pô, a gente conseguiu fazer Trinisfera turno 1. Se isso aqui fosse a City of Traitors, teria sacrificado ela igual, então... Que a gente tá usando isso aqui no lugar da City of Traitors. Se fosse Ancian de Tomb, teria sido bom. Daí a gente estaria com 3 manos. Daí eu teria jogado lindamente. Daí eu estaria já pressionando ele com várias coisas. Talvez eu já tivesse carne na mesa. Talvez eu estaria escolhendo 5 cartas pra colocar no topo. Exilou o resto. Bola Citadel. Dark Rituals. 3 Wishes. Vamos conhecer essa carta. Bem que a gente tá com 20 de vida. Vamos ver se ele consegue fechar o Storm. Tá. Calice anula o Alerj. Tá. Mas ele tem como fazer 3 manos. Ah! Daí ele compra uma carta. E ganha! Então tá, perdão. Bolas com o Jace. Então tá, né. Conseguiu driblar aqui o Calice. Jace. Bom, perdemos aí. Mas foi pelo menos um deck legal. Gostei desse deck. Dooms Day. A gente achou que ia perder mesmo no G2. Então tá bom. Deixou a gente sonhar um pouquinho. Então. Cadê? Ah, tá aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Monohead Prism. Não deu muito. A gente praticamente ganhou uma partida só porque ele pifou no combo. Não foi nem porque a gente fez alguma coisa. Mas, mesmo assim, eu gostei. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Vou ver se eu consigo montar esse deck aqui. De repente a gente traz aí em breve no canal. Mas esse deck aqui é legal também. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram de dar uma ajuda e querem dar uma ajuda, considerem dar uma olhadinha aí nas lojas patrocinadoras. Mas se quiserem, só dar um like, seu joinha. comentar e divulgar aí para os seus amigos já ajuda demais. A gente vai continuar fazendo esse trabalho, ok? Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Falou! E aí Tchau! 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 Tchau!